Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. A capital federal teve um dia típico para o mês de agosto que normalmente é marcado pela seca. Hoje já choveu em alguns pontos da cidade e a previsão para a noite é de mais pancadas de chuva em áreas isoladas. Neste momento faz 24 graus e a umidade relativa do ar está em 53%. Os índices de criminalidade no Rio de Janeiro caíram pelo quarto mês consecutivo. É o que aponta a pesquisa do Instituto de Segurança Pública. Segundo o Instituto de Segurança Pública, uma das ações que contribuiu para a redução da criminalidade no Rio de Janeiro é a capacitação de policiais militares, principalmente das unidades de polícia pacificadora. 1.371 policiais já foram treinados para o policiamento nas ruas. E até o fim do ano, a meta é treinar outros 2.500 agentes de segurança. Outra ação inclui o trabalho das Forças Armadas no cumprimento de mandados judiciais, verificação de denúncias de ações criminosas e outras condutas ilícitas. Na administração penitenciária, o Gabinete de Intervenção Federal realizou a manutenção de viaturas e a movimentação de presos. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, a tendência é que a queda dos índices prossiga para os próximos meses. Os dados foram divulgados pela Assessoria de Comunicação no Gabinete de Intervenção Federal. Em todo o Brasil, existem mais de 3.300 pontos de cultura. Muitos desses projetos mantidos por associações ou organizações sem fins lucrativos. Eles recebem apoio em investimentos do governo federal e um mapeamento atualizado desses pontos começa a ser feito pelo governo para melhorar a gestão e a transferência dos recursos. Seja na música, na leitura, ou até mesmo nos jogos, aqui a criançada aprende brincando. Um projeto lúdico e sócio-educativo criado há 15 anos por uma associação cultural chamada Ludocriarte, sem fins lucrativos e que atende gratuitamente 85 crianças de 6 a 14 anos. Todos moradores de São Sebastião, cidade a 26 quilômetros de Brasília. Tem teatro, informática e até capoeira. Brincadeiras que acontecem todos os dias no contraturno escolar. As pessoas ficam maravilhadas e às vezes falam assim, nossa, existe um lugar como a Brinquedoteca em São Sebastião? Eu não sabia, né? E aí vêm, querem trazer, querem colocar o filho, a filha. E aí a gente tem uma lista de espera bem grande aqui na Brinquedoteca. Com tanta brincadeira, fica difícil escolher qual é a mais divertida. Jogar vários jogos que tem na Brinquedoteca, brincar aqui na varanda com várias coisas, fazer artes e brincar na informática. E quem um dia, aos três anos, brincou e aprendeu no espaço, agora, aos 16 anos, volta como voluntária e conta como foi importante passar pelo projeto. Ela me ajudou muito a desenvolver meu protagonismo, me ajudou a desenvolver esse espírito de liderança que eu tenho hoje, porque eu antes era muito tímida. E hoje em dia eu estou à frente de projetos da escola, eu estou à frente de trabalhos, eu estou sempre que está querendo organizar essas coisas e tudo mais. O idealizador do projeto é um italiano que vive no Brasil há mais de 15 anos. Paulo acredita que a cultura transforma o cidadão. Aqui a gente faz teatro, informática, arte, um monte de coisa, beleza, isso é ótimo. Mas o ponto forte é a relação que se estabelece nos grupos, essa possibilidade de crescer de um ponto de vista emocional e afetivo, porque não se encontra em muitos lugares. A Ludocriarte é um dos mais de 3.300 pontos de cultura existentes em todo o país. Boa parte desses espaços são mantidos com recursos do programa Cultura Viva do governo federal. E para saber como esses pontos funcionam, que atividades oferecem e como são mantidos, o Ministério da Cultura vai realizar um mapeamento em todo o país. Estamos, portanto, revitalizando este programa e consideramos que estava na hora de termos um estudo de impacto econômico e social desse programa, para que nós possamos mensurar o seu efeito real sobre a cultura brasileira, sobre o país. Mapeamento que vai ajudar a fortalecer o trabalho realizado pelos pontos de cultura. A gente trabalha com crianças, né? As crianças ficam aqui no projeto o tempo inteiro, então, assim, nós temos uma série de despesas fixas para garantir o serviço continuado. Então, manter o serviço continuado, então, ter recursos que entram no ponto e manter esse serviço continuado, é o grande desafio das instituições. Está chegando o dia D da vacinação infantil contra o sarampo e a poliomielite. No próximo sábado, os postos de saúde em todo o país vão estar de portas abertas para atender a população. Desde o início da campanha, cerca de 3 milhões e 600 mil crianças de 1 a 5 anos já foram imunizadas. A expectativa do governo é vacinar mais de 11 milhões de crianças até o dia 31 de agosto. Essa é uma grande ação que é importante para a vacinação. Nós não temos casos de poliomielite registrados ainda no Brasil neste ano. Nós já temos aí um período longo de não termos essa doença registrada no Brasil. Mas só não teremos isso para os próximos anos, caso tenhamos uma cobertura vacinal acima de 90% das nossas crianças. Nós não queremos sequelas nas nossas crianças por falta de vacinação. São 11 milhões e 200 mil crianças públicos nessa faixa etária e nós estamos disponibilizando algo em torno de 28 milhões de doses de vacina. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.